Música 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 então estamos aqui mesmo vamos lá vamos lá depois de um dia um novo dia um novo dia um 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 Então, vamos começar a fazer uma mudança de novo. Então... Todos estão indo para o bumbum. E o trabalho também. Todos estão indo para o bumbum. Então os outros problemas são muito difíceis. Eu acho que há problemas por isso. Se você tiver que voltar a viajar no dia de hoje, você tem que voltar a viajar na rua. Não tem que voltar a viajar. E aí e aí o 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